Oh lady, se eu pudesse ficar Um minuto a mais Você pra mim Você pra mim É tudo no mundo Quero ter você do tempo Cada segundo Cada segundo, amor Cada segundo, amor Ah, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, sem você não sei Viver Ah, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, sem você não sei Lady Se eu furacificar O nível de